A ideia então é que você usa todos os seus jammers, todos os seus pestes, para criar um blackout imediato no top floor. Vamos lá, né? Então, quem já viu o jogo da Liquid sabe que eles fazem essa defesa avançada, né? Se você olhar o Castle, se eles não fizerem o sexto pick, se você olhar o Castle, você já sabe que eles vão defender avançado. Então não é uma surpresa pra ninguém. E essa defesa tem ficado muito famosa, a Nip faz, outros times gringos também fazem. Eu acho que viu a Empire fazendo também, eu acho que até a Fnatic usou também. Liquid teve o erro de não banir os mapas que já jogaram nas partidas passadas? Eu acho que não, cara. Acho que não tem muito disso não. Cada jogo é um jogo. A leitura foi muito boa da MBR aqui. Eles sabem que quando a tática da defesa é uma defesa avançada, a parte do azul geralmente é a que fica com mais deficiência e a minhoca também. Eles poderiam ter vindo pela minhoca também e feito esse sanduíche aqui, né? O que me impressiona é que eles chegaram bem rápido aqui, o que mostra que o dry run da Liquid não tá tão em dia. Porque qual que é a vantagem dessa tática avançada? É você não reforçar o alçapão e você ter o lounge pra você lá, o saguão, pra você contestar de cima. Só que não deu nem tempo, não tinha ninguém da defesa lá em cima. E o Cyber só veio aqui. Ele ainda perde, né? Ele ainda perde a trocação. Nossa. Não, não perde, ele ganha. Perde aí no Refrag, ok. Refrag straight. Rapaziada, aqui, 4x3 já dava pra fazer o plant, tá? Aqui atrás da caixa 1, o azul era deles, era só marcar. Dava pra fazer o plant. Mas o Bullet resolveu abrir pro corredor. E aí ele perde essa trocação, e aí eles perdem essa vantagem. O King pega mais alguém, eu não vi aonde. Justamente marcando a rotação, muito provavelmente, do azul. E aí fica 2x2, 3x2, 3x2, vantagem ainda pro ataque. Vamos ver como é que eles vão jogar isso aqui. Como que eu jogaria isso aqui, ou mandaria o time jogar isso aqui, rapaziada? Presta atenção nos recursos que você tem. 2 minutos de round pra trabalhar. Se isso aqui tiver certo, você ainda tem 4 drones. Os drones do King, ele não tá na bag, mas eles estão vivos em algum lugar. Se tiver certo, né? O pessoal falou que tava meio errado isso aqui. E depois de um rush desse, você pode parar um pouco pra dronar e achar o time restante. E aí você reformular a sua jogada. Você não precisa insistir. A jogada da MIBR já deu certo. Agora, a partida aqui é uma jogada completamente diferente. Só que eles resolvem insistir aqui. Eu não sei se teve drone. Mesmo se teve, eu acho que tinha tempo suficiente pra chegar lá em cima, com a ribana, abrir o sapão que for e decidir a melhor finalização. Essa é a minha opinião, tá? 2 minutos é muito tempo pra você trabalhar. Ó, abriu aqui, perdeu o 2x2. Noves já morre e deixa só o Uggzord sozinho. Você viu que a jogada, eu acho, eu acho, que depois do rush, que deu certo, o decorrer da jogada não foi muito pensado, porque você viu que não teve refregue, né? O Uggzord conseguiu dominar o bombe e ele vai conseguir plantar ainda. Liquid jogando muito bem, jogando junto. Ó, jogando bem juntinho. 2x1 é isso aí, ó. Ó, onde um vai e o outro vai atrás. E aí a Liquid joga muito bem esse round, esse clutch, né? Jogaram muito bem. Neskzão com triple kill. Mavecão ali, padrão, né? Nada muito... diferente do que a gente tá acostumado. A única diferença é que o Cyber tá fazendo isso sozinho, cara. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Mas ele foi, ninguém contestou. Ok, respeitaram bastante. A Liquid respeitou bastante. Clayzinho ali, pra não tomar nenhuma surpresa, né? Muito bem. 2 minutos de round, já abriram a varanda. Dronezinho, beleza. Já foi visto. Era o drone do Novis, pelo visto. Vamos lá, aqui a gente já consegue ver todos os recursos, né? Olha que legal. Então a gente tem uma C4, as arames já foram colocadas. Duas C4s e duas Biribas. Eu não sei até que ponto é interessante o maestro vir de Biriba aqui em cima, mas pode ser que ele tenha esquecido de trocar, tá? Pode ter sido isso. Porque eu não vejo utilidade do maestro ter Biriba aqui nesse Bombsite, só embaixo. E talvez em cima se o maestro tiver virado lá pra parte do dinheiro. Por que o Cyber pega Maverick se ele é Entry Frag? Isso é uma decisão do time, cara. Na verdade, eu acho que os Entrys mesmo são o Bullet, né? Eu acho que de Entry, Entry mesmo é só o Bullet. O Novis e o Cyber, eles são mais intermediários. Pelo que eu vejo, os bonecos que eles pegam, eles variam bastante, assim, quem entra, né? E existem alguns times que preferem ter dois intermediários e um Entry do que dois Entrys e um Intermediário. Você pode ver isso acontecendo, às vezes. Você já viu o Novis pegando muito Open Kill, você já viu o Cyber pegando muito Open Kill. Mas eu vejo eles mesclarem bastante. O Cyber, às vezes, pega o boneco com mais utilidade. Você vê ele pegando o Capitão, o Maverick. Até acho que o Gridlock ele já pegou também, algumas vezes. Aí, aqui, o que a MBR está fazendo? Já abriram a varanda muito rápido, conseguiram o domínio também das costas, consideravelmente rápido também. Mas agora faltam só 30 segundos. Você viu quanto tempo que eles conseguiram dominar, ó. 1 minuto e 10, e eles já tinham dominado. Olha o Novis lá, ó, tá vendo? Ah lá, o Novis, junto com o King, dominaram 1 minuto. Aí, até você abrir, dá uns 20, 30 segundos mesmo. Se você for jogar safe. 5x5. Vamos ver como é que eles vão jogar isso aí. Suporte tem que matar ou não? Cara, não é a função dele matar, tá ligado? Mas, se o suporte matar é muito bom, né? Significa que ou ele está fazendo muito clutch, ou ele está desafogando a linha de frente. FPS, cara, matar nunca é ruim, tá ligado? Não é a obrigação dele, mas... Matar num FPS nunca é ruim, né, rapaziada? Sim, pá, vai ter rank de depois sim, PZWM. Olha só que legal agora. Como é que o... Como é que o Buck conseguiu essa kill? Onde é que está o Buck? O Buck está embaixo. Ele pega a kill num espaço... Padrão, geralmente os caras ficam ali em cima, ficam aqui, né, nessa área. E agora o Bullet está fazendo esse cruzado aqui, ó. Se o Bullet abriu, eu gosto de... Quando a Zulfia fica ali, que ele consegue abrir com a bridge dele, né? Ele já consegue fazer tanto... Ele consegue olhar tanto para esses dois lados aqui. O King, ele consegue pegar toda essa área, né, se ele se movimentar para cá. Então, ele tem visão do bombe. O Bullet tem visão do bombe. Tem visão daqui. O Cyber está próximo da garagem, ele está um pouco fora de jogada ainda. E o Novis embaixo. Cara, interessante do Novis estar embaixo, porque ele está se sentindo livre. O Novis, ele é um player que ele faz essas jogadas mais arriscadas e geralmente sozinho. Só que a maioria das vezes ele consegue sair impune da jogada. Isso é muito legal. Tipo, tem muita coragem. Tem que ter muita coragem para fazer essa play. Mas, com certeza, aqui o time está ajudando de alguma forma. Com o Intel, provavelmente, drone posicionado. Ah, sumiu. Beleza, era bug. Tá, não sei se eles têm Intel do King. Mas, com certeza, eles têm Intel que a Ribana está aqui, né? Obviamente, por causa do... Então, ó. Um. Dois. É, eu acho que... Dependendo das câmeras do PSK, talvez eles saibam do Cyber aqui também. Três. Novis embaixo, ainda sobra mais um. Provavelmente, está marcando as costas. Que é o... O UZORG. Provavelmente, o UZORG, dessa hora, está marcando as costas. Mas, então... É... Com a contagem, esses players aqui, eles poderiam tentar uma rotação. Tá ligado? É muito arriscado. Mas, o Novis está se aproveitando aqui, porque ele está livre. É... Esse jogador que faz essa play sozinho ali, ele tem que ser contestado de alguma forma. Pixel vertical, é muito bom. Tem uns pixels aqui, onde o Moringa está. Tem uns pixels aqui também. Que você pega de cima para baixo. Você não pode deixar esse cara impune, tá ligado? Porque, se não, acontece isso. Ele vai e pega uma kill de graça. Ó, não teve contestação. Pegou uma kill. Pegou uma kill direto no Sexy. Ainda tem as granadas, né? Que ele pode fazer, ele pode arriscar. Agora, ele está um pouco preocupado. Porque ele já fez... Ele já fez barulho embaixo. É... Aí, o Palu, provavelmente ele tenta varar aqui. Só que ele é surpreendido pelo Cyber. Cyber também é muito corajoso de abrir esse pixel sozinho. Moringa e o PSK conseguem pegar duas kills. Não sei se eles abriram ou se realmente foi o ataque que resolveu dar a iniciativa. Acho que foi o ataque mesmo. E cada vez mais a gente vai vendo esse tipo de jogada, né? Nesse bomb do pessoal comendo ao invés de plantar. Que é muito mais safe mesmo. Depois que você pega uma certa vantagem no bomb. É só comer que dificilmente você vai perder, tá ligado? Só se você perder as trocações, né? Mas com vantagem numérica é muito difícil. Então, um round muito bom por parte da MBR. Primeiro round. Eu acho que pra começo de mapa eu não escolheria esse bomb site. Eu não gosto muito desse bomb site. Eu acho que ele é o mais frágil. De repente, fazer a parte da... Da tática da Liquid, né? Tentar... É... Surpreender... Mas, sei lá. Eu acho que... Clubhouse é complicado você... Jogar no feeling. É um mapa muito mais... É um mapa muito mais ensaiado, na minha opinião. Tá ligado? Eu acho que... Beleza. Tirou o Castle. Eu não gosto muito desses Castles aí, mas eu entendo que gasta um pouquinho mais de recurso, né? Mas o pessoal tá vindo de Breach. Quem sabe jogar Club, sabe? Ou vem de Sled, ou vem mais de Breach. Acaba não sendo tão eficiente quanto era antigamente. Pessoal do MBR... Dominando bem rápido, fazendo as aberturas bem... Queeeeee! Olha isso! Cara... Eu acho muito divertido o estilo de jogo do Novis, velho. Ele arrisca mesmo. Ele vai, tipo... E geralmente ele consegue fazer a jogada. Mas olha isso aqui, velho! Olha isso aqui, mano! Provavelmente ele entrou aqui... Porque, tipo... É muito raro você ter alguém nessa área. Realmente, vai. Vamos combinar que não é sempre que tem. Mas olha que legal. O cara do lado do outro aqui, velho. Que grato! Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Ai, cara! Nossa, cara! Eu tenho a impressão de que o Novis dronou tudo, menos a cozinha. Porque é muito improvável que tenha alguém na cozinha. 48 segundos de round. Nossa, cara! 43 segundos. Eles estão abrindo o banheiro. Depois que você abre o banheiro, é difícil você conseguir fazer alguma coisa. Mas o Nesk conseguiu pegar uma kill. Provavelmente, total mérito do Nesk. Agora, isso aqui que eu não entendi, rapaziada. Olha só. A MIBR gastou todo o tempo, né? Pra dominar lá, abrir a outra parte. E depois, no final do round, eles vêm pra costinha, cara. E em total desvantagem numérica. Talvez tenha sido isso. Pra tentar surpreender, né? Mas eu não acho uma boa. Você tá em desvantagem numérica, você vai separar o seu time ainda mais. Mas, em pouquíssimo tempo, você já gastou os recursos de um lado. Mas, de repente... Ó, meu mouse falhando. Ó, isso aqui. Legal, ó. Imagina, em campeonato, esse mouse me deixar na mão. Pois é. Vamos ver o que que vai acontecer. Uma coisa é certa. Depois que você abriu o banheiro, expulsou o cara do banheiro. Você só pode tomar de duas formas. Ou do cara que fica atrás da cama. Se você não conseguir tirar ele, atrás do... Aquela... Da porta do... Do... Caraca, eu esqueci o nome agora. Das ferramentas, né? Na porta das ferramentas ali, atrás da cama. Ou naquela cama, também, vertical. Também, às vezes, o cara fica lá. Ou a defesa bota alguma C4 embaixo. É o único jeito de você tomar. Qual que é a solução? O Gizord aqui tá no posicionamento perfeito. Pra dar total liberdade pro King e o Cyber fazer o que eles quiserem. Então, se eu tivesse nessa jogada, eu ia falar. Ou o King e o Cyber vai pra janela. Pra varandinha ali, onde tem todas as quatro janelas. E ali, eles iam conseguir tirar os caras de posicionamento. E aí, eles iam conseguir tirar os caras de posicionamento. Ó. Ó. Aqui, eles tem o... Eles tem o bomb inteiro, praticamente, pra eles. Você consegue plantar aqui. Você consegue plantar aqui, ó. De bundinha pro banheiro. E aí, o único jeito é os caras dando a cara. Se você conseguir cravar bem. Eu acho que ainda tem um cara ali na... Na porta da construção, cara. Eu acho que tem. Ah lá, ó. É o Moringa, na porta da construção. Esse cara é o único cara que ele pode ferrar o round nesse momento. Por quê? Vamos lá, vai. O Cyber tem... Provavelmente tem bang ainda. O King provavelmente tem bang. Esse cara aqui, bangado, ele é menos um. Bangou aqui na porta, ninguém vai avançar também. Ou seja, vai ter só os caras aqui nessa porta. Na porta da Alemanha, né? 7 a 1 que o pessoal chama. E na rotação. Eles só vão ter que se preocupar com esses caras. E não necessariamente eles precisam dar a cara. Dá pra plantar safe num posicionamento em que eles têm que abrir. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa jogada. Palo pegou a kill. Provavelmente o cara abriu no corredor, né? Provavelmente o Cyber abriu no corredor. Não usaram os recursos. Não sei... Não mostra, mas não usaram. Bang, não bangaram, não fizeram nada. Só entraram na bala. Pode ser que eles já tenham... Pode ser que eles não tenham recurso mais, tá? Realmente. É o que eu imagino que tenha acontecido. Acho que eles já gastaram todos os recursos. E entraram na bala ali. E desvantagem numérica, né? Pouco tempo, é muito ruim mesmo. O dronezinho do Bullet, apesar de ser um drone padrão... Dificilmente alguém pega. É muito eficiente esse drone. Tá? 2 de 45. Provavelmente ele já tem dois drones posicionados pra entrar mais rápido no mapa. Mais uma vez, aquele... Aquela defesa avançada. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Provavelmente o Rush já tá meio manjado. Agora o Dry Run funcionou. Tá todo mundo posicionado. Hum... Hum... Eu tô sentindo... Que a Liquid tá deixando essa jaqueta muito livre, cara. E é uma posição muito chave. É uma posição muito chave. Você não pode deixar ela sem intel. Não pode deixar ela... Livre. Você tá ficando livre. Sexy Cake foi pego completamente... Sem... Refrag. Sozinho. Sem qualquer tipo de... De ajuda, cara. O Castle... Vamos combinar. O Castle já tem uma arma que ele é... Tipo, uma trocação X1 é a desvantagem. Vamos ser franco. E você deixa esse boneco sozinho. Sem refrag. Sem uma mira cruzada. É bem... Bem... Difícil de dar certo. Tá ligado? Falando nessa posição aí. Ele é bem chato. Dessa vez eles estão cadenciando mais um round. A MBR, né? Estão fazendo a caçada. Mas beleza. Dominaram bem. Pegaram a kill. Até agora. Tudo certo. Na mão do Júlio, a Kesson tem R4C. É, mano. Tem uns caras que jogam muito bem com essa arma. Nossa. Ai, olha. Será que ele vai tentar cair já no pre-fire? Dá pra stunar e... Ele vai dar uma dronada. Vai ver se não tem refrag. 45 segundos. O Paluzão recuou. Qual que provavelmente vai ser a tática aqui, rapaziada? Dois caras. Na minhoca. Um azul. Então, pra dar certo, eles têm que ter a cozinha aberta. Na minha concepção é isso. Se você não tem esse alçapão da cozinha aberto, se os pixels não foram abertos ali no arsenal cozinha, muito dificilmente isso vai dar certo. A não ser que alguém brilhe, né? Então, vamos ver como é que o cerco está fechando aqui. O Gizord vai marcar a rotação. Provavelmente esse alçapão, provavelmente esse alçapão está aberto. Ele consegue marcar toda essa linha aqui, deixando o PSK fora de jogada. Palu ainda está dentro da jogada, porque ele pode ajudar, né? Ele tem rotação. Tá. Quatro pessoas. Nesk e Moringa dentro da jogada. Palu dentro da jogada. Só o PSK fora de jogada. A princípio. Vamos ver o que vai acontecer. Fora de jogada que eu falo, rapaziada. É porque na tática que o ataque está fazendo, é o jogador que menos vai ter impacto. Se bem que, se eu não me engano, essa parede aqui, ela está sem reforço, né? Então, ele não está tão fora de jogada, não. Ele pode fazer a C4inha, ele pode tentar fazer alguma peripécia ali, mano. Muito bem lembrado, muito bem observado aí. Vamos ver. Como que o Novis matou esse cara? Novis está onde? Novis rouxou o azul, eles fecharam o cara do azul, 2x1, muito bem. Nesk diminuiu, Nesk pegou o Cyber que estava na minhoca. Tá. Ele pegou o cara da minhoca e já virou para o azul. Lembrando que tinha um refregue ali na minhoca, vamos ver. Todo mundo de costa, PSK pegou. Na C4, foi o que a gente falou. Então, não tão fora de jogada assim. Viu? Cadê ele aqui? Beleza. Vamos lá. O Lysion denunciou o King, não conseguiu pegar os caras de costas. 3x4. Ok. O que que eu falei, rapaziada? É impossível o Nesk fazer o que ele fez se o alçapão da cozinha está aberto. Eles não foram abrir o alçapão da cozinha. Eu não sei quantos X-Kairos o King gastou, mas eles têm Maverick. Provavelmente o Maverick abriu a minhoca para eles. O cara dava para usar todos os X-Kairos que fosse na cozinha. Se você quer atacar minhoca e azul, você tem que ter a cozinha aberta, senão a defesa vai ter muito lugar para se posicionar, cara. Vai ter muito lugar para se posicionar e vai acontecer isso. Não foi reforçado? Se a garagem não foi reforçada, eles usaram dois reforços para outra coisa. Vamos ver qual que é o propósito, qual que é o... Qual o peso vai ter nesse round, né? O Palu já pica o Gizord. Olha só. Eu falei isso mais cedo e provavelmente está acontecendo aqui. Quando tem esse bonequinho aqui na defesa... Não sei se vocês estão vendo aí agora. Quando tem a Valk, principalmente nesse mapa, o pessoal sabe que a comp padrão geralmente é essa aqui mesmo. Não foge muito disso não, tá? Só dependendo do ban. E muitas vezes não vai ter IQ. O que a galera faz? Vai jogar a câmera fora. E é... Cara... A quantidade de pique nesse mapa, nesse bomb, inclusive, é muito alta. E de sucesso no pique, né? E provavelmente o Palu picou em algum lugar. Não sei se teve intel, não sei se foi 100% mérito do Palu, que é um monstro. Mas pode ser que tenha alguma câmera fora ajudando. Pode ser que... A gente não tem essa intel. O mapa é defensivo, realmente. O mapa é defensivo. Na maioria dos bans, o mapa é defensivo. O Moringa caiu aqui, provavelmente, granada. Aquela granadinha padrão. É. Inclusive, essa granada aqui, ó. Vamos... Aqui, ó. O Nob está fazendo lá de baixo. Ele não precisava nem entrar na jaqueta pra fazer essa granada, não, tá? Na Pro League da gringa, não lembro quem que foi, Mas lá de fora você consegue fazer essa granada. Então, eu recomendo altamente que você não fique parado aqui. Principalmente se tem um rato de granada no outro time, tá? Duas posições que você não vai querer ficar contra um rato de granada. Aqui. Aqui. E aqui. Se você estiver entregando o domínio de baixo fácil, presta atenção nesses três pixels. Que... O pirata vai pular, tá ligado? Não sei se o Nobis... É, provavelmente ele não fez a contagem de pontuação, tá, rapaziada? No profissional, a pontuação que aparece quando você deita alguém aqui, Aparece lá, 50 pontinhos, 100 pontinhos. Não aparece. E pra você ter a certeza que você deitou alguém, Você tem que apertar o tab, olhar a sua pontuação. Tá lá a sua pontuação, sei lá, 3.250. Você tá com o tab apertado. Aí, bum! Sua granada estourou. Foi pra 3.300, você deitou o cara. Você ganha uns 50 pontos, tá? Você ganha 100 pontos se você finalizar, né? Se a granada estourar direto e matar o cara, Você ganha 50 pontos se você deitar ele, tá? Então, fiquem sempre ligeiros. E se a pontuação... De 3.250 for pra 3.280, vamos botar assim. Significa que você quebrou alguns gadgets. Cada gadget dá 10 pontos, tá? E muitas vezes acontece assim. Aparece 70 e depois 80 logo de cara. É aí que você vai saber se você quebrou muito arame ou defesa ativa. E não uma kill, tá? Já aconteceu... Já aconteceu... De eu pegar 50 pontos, Mas quebrando o gadget. Qual que é a diferença? Porque vai direto. Quando você mata alguém, Você já vai direto pro 3.300. Quando você pega gadget, Ele vai dar umas... Formigada, tipo assim. 2.70. E aí, direto a por 80 ou 90. Tipo assim, ele dá uma... Tá ligado? Uma variada ainda. E você consegue ver que você destruiu o gadget. Deixa eu ver de pegar aqui. Muito importante esse domínio que o Palu tá fazendo. Até pro... Até pro Nobis não ficar tão safe. Fazendo, né? Trabalhando vertical. Uh, balinha. Uh. Nossa, olha. O Cyber pegou o Moringa. Pegou mais um não sei quem. Agora fica difícil, Porque ele já tem o domínio de baixo. É só plantar, cara. PSK tirou o domínio de baixo. Pegou mais uma kill. Na C4. Quase deu tempo. Vamos ver qual foi esse time. 3, 2, 1... Quase. Quase conseguiu. Se ele consegue impedir esse plant aqui, Dificilmente... A MBR ganharia esse round. Mas isso assim. 3x2. Tá ganhável ainda esse retake. Imagina. Vara ali e pega o cara. Olha. Hum. Hum. Beleza. Ele quer fazer o desafio. O Cyber com o 1 no Sexy Kick. Beleza. Agora... 2x1. Só tem um 9, 18 segundos. Isso aqui tá ganhável, hein, rapaziada. É só jogar junto. Dá tempo de subir a escada. Isso aqui foi... Foi um infortúnio. Um grande trabalho para ser dump for novice, mas ele vai ter 50% de dump. Hum. Tá vendo? Tudo bem que... Foi realmente um infortúnio aqui o Nesk não ter pego. Mas se ele espera, se ele joga junto com o PSK e espera ele dar a cara ali, na garagem, Dificilmente eles perdiam esse round. Tinha 14 segundos ainda. Se bem que depois que o Nesk morreu aqui, 14 segundos, o cara não vai conseguir dar essa volta toda, né. Muito bem jogado pelo novice. Muito bem jogado pelo MBR. Pegaram as crias de vantagem. Conseguiram trabalhar o plant. O PSK jogou muito bem. Mas não foi o suficiente. Jogou demais. 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2. Eu gosto muito desse bomb, cara. Sério, eu gosto muito desse bomb. Tanto atacar quanto defender. Eu gosto muito desse bomb. Tem vários meios de você atacar, vários meios de você defender. Esse bomb tem que ter leitura, velho. Esse bomb ficou muito bom, na minha opinião. Você pode fazer muita coisa, tipo... Cara, é muito legal. Beleza. Será que você quer que reforçou a única da construção? Significa que vai faltar em algum lugar. Faltar não, né. Que cada time tem uma opção. Cada time tem um jeito. Quatro reforços ali para o banheiro e para a varanda. Não reforçaram nenhum aqui. Aí é o diferencial, tá vendo? Se você souber contar os reforços também, como o IGL, você consegue... Decidir a melhor play para o seu time. Olha isso. Eu imagino que... Não deve ter nenhum reforço aqui atrás deles também, mas aqui também não tem. É... Complicado. Se o pessoal resolver... Não fizeram o pixelzinho também para ajudar. Então, se eles dominarem o servidor, marcarem as costas da escada nova, da escada garagem... Talvez eles tenham vantagem aqui, o ataque, tá? Então, vamos ver. Essa é a minha leitura até o momento. E isso aí... Ah, tá. Eles reforçaram a varanda. Beleza. Não, ok. Ok. Uma boa decisão. Uma boa decisão da defesa. Porque como eles estão sem termite... Ou você gasta muito tempo de um lado e talvez não valha tanto a pena. Ou você vai direto no... Mais safe, que é a outra varanda, tá ligado? Eles têm a ribana também, né? Eu acho que dava para abrir pixel de ribana. Você abria dois pixels de ribana ali só para conseguir passar... A varanda e dominava ali rápido. Eu acho que valeria a pena, sim. Mas eu consegui entender o raciocínio da liquid também. Consegui entender. O mavecão já está lá. Tem que tomar muito cuidado para não tomar aquele pique. É, já estão ligeiros. O pique do lado da minhoca. Um minuto e trinta. Nossa, esse pré-fire aí quase pega. Na verdade, pegou, né? C4... C4. Eu ia falar, C4 tem um Nesk. O Nesk tem uma C4. Está embaixo. E, por enquanto, sem contestação. Ok. Ok. Tem defesa ativa ainda, mas não tem mais ninguém ali. Aonde o... Rapaziada. Aonde o Moringa está? Isso aqui é uma kill free, mano. Para todo mundo que... Ou joga de capitão, beleza? O capitão está banido. Mas, cara. Dá para jogar uma granada aqui fácil. Você abre. Depois que você abriu... O banheiro. Na verdade, você não precisa nem abrir o banheiro, né? Esses pixels aqui, ó. Já são o suficiente. Você vem aqui. Taca uma granadinha aqui. Acabou, mano. E, geralmente, vai ter um cara aqui. Você não precisa nem dronar, velho. Confia. 60% das vezes você vai matar alguém aqui. Tá ligado? Porque é muito difícil ter uma defesa ativa para ele ali. Apesar de que eu acho que seria muito bom, né? Deixa eu voltar aqui. Então, já sabe. Principalmente o Bucky, velho. O Bucky mesmo... Se tiver a leitura que ele está sozinho no mapa, no bombe, né? Porque é um pouco... Vamos combinar. É um pouco arriscado você chegar aqui e fazer isso aqui. Para fazer uma granada. Mas, como já faz parte da tática você abrir o banheiro, cara. Tem uma granada que é rebatida aqui, ó. Tuf, tuf. Já era, mano. Tiro e queda. Garantido. Seu da intacteira de garantia. Pode confiar aqui. Vai dar certo. Nossa, velho. Aqui eles estão fechando o cerco mesmo. Cyber pegando essa rotação toda aqui. Se o Cyber... Olha só. Se o Cyber até o final do round ficar aqui, mano. Ele tira... Um... Dois caras de jogada. 5x5 ainda. PSK está dentro da jogada. Moringa está dentro da jogada. E o Bennett embaixo lá está dentro da jogada também. Então, ficaria... Se você anular o Cyber que ele está fazendo uma função. Ficaria 4x3. Porque esses caras aqui estão fora de jogada. Isso aqui não vão fazer nada. Se o Saibão estiver aqui. Dificilmente eles vão ter algum impacto no round. A não ser que eles desçam e façam a rotação. Deu para entender, rapaziada, isso aí? Pegou o Palu sem trocação. O Palu ainda tinha a chance de trocar e ganhar, né? Mas acho que foi pego de costas. Muito... Cara, muito bom ângulo o Cyber. Parabéns, velho. Não vejo muita gente fazendo isso não, tá? Cravou aí, mano. Ninguém mais passa. Ninguém mais volta, velho. Você tem noção disso? A não ser que você conteste. 45 segundos. Sexy Cake ainda do outro lado fora de jogada. Essa marcação é muito boa, velho. Eles sabem que o Sexy está lá do outro lado. Eu acho, eu particularmente acho essa trocação muita vantagem do Bucky, assim. Muita vantagem do ataque, velho. Porque ele já foi... Esse cara já foi dronado. Esses caras vão só rasgar, mano. Isso quando não vem Bang. Se esse cara que está aqui não é um Smoke ou Mute com a 12 roubada, mano. Pode esquecer, velho. Sério, pode esquecer, velho. Acho que o que dava para fazer é inverter esse posicionamento aqui. O Moringa está aqui, depois que abre. E o Benji ter ido para lá. Ou o Benji focar em fazer a C4 de baixo. Porque em momento algum eu via a MIBR forçando embaixo. Tá? Nesse round. Então dava para arriscar. Provavelmente tentou jogar mais safe, tentou jogar mais próximo da equipe. E talvez não tenha intel suficiente para você fazer uma C4 certeira. Pode ser também. Mas 35 segundos. Dificilmente isso aqui vai mudar de intenção. Então vocês estão entendendo? Aqui eu acho que já foi um pouco de erro do Novis. Porque ele pegou essa kill. Ele podia ter voltado. Aqui, ó. Pegou a kill, pegou a vantagem. O Gizord já está ali no 7x1. Ou ele espera para trocar junto. Mas essa posição que ele pegou, se ele fica na escada, ele mata o round, cara. Mas ele avança. E toma uma kill do Moringa. Olha lá. Depois que o Moringa está todo stunado. Se ele desse a cara, ele ia pegar uma kill free. Faltou um pouco desse team play ali. Mas o Novis jogou muito bem, cara. Tipo, tirando esse avanço. Ele jogou muito bem. Matou o Nesk. Trocou aquele 1x1 ali. Aí o round desana um pouco. Depois que o Novis morre, o Gizord desce sozinho. Vocês estão entendendo? Porque o Novis, ele podia... Ele tinha duas opções, o Novis. Esperar o Bullet stunar. E pegar aqui o free no Moringa. Porque olha... Olha a tela do Moringa. É impossível o Moringa pegar uma kill no Novis aqui. Se ele tivesse... Se fosse essa a tela dele. Na hora que o Novis... Está atacando. Está ligado? E depois, ele já ajudaria o Gizord no 7x1. E trocaria... E trocaria... 2x1 contra essa Valk. O Cyber também está lá do outro lado ali. Se você observar... Ele está avançando junto. 25 segundos. Vamos ver. O Gizord provavelmente não enxergou. O Cyber pegou o SexyCake tentando voltar. Então, os dois caras que estavam fora de jogada... Realmente, o Cyber anulou eles. Palu e Sexy. Não só tirou eles de jogada, mas garantiu a eliminação. Então, o PSK. Como ele trocou sozinho com o Gizord. Provavelmente não tinha intel ali, né? Porque o Gizord caiu e já foi olhar para o outro canto. Trocou sozinho o Bullet... O Bullet, não. O Cyber pegou uma kill. Também tomou o Refrag. PSK double kill. E 2x1. C4? Eu tenho C4? Eu tenho C4. Não tem muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer, não. Muito bem jogado pela MBR. Cara, 3x3 aqui é vantagem total do ataque, tá? Porque esse mapa é um mapa defesa. Todo mundo sabe disso. O Nobis puxou um Pulse. Muito bom, até porque a Liquid não está trazendo IQ. Em contrapartida... A MBR não está trazendo o Maestro. Então, é menos 2 intels. Muito importantes. E a Liquid está trazendo aquele... Aquela comp padrão mesmo que a MBR usou. Não muda muito. Foi o que eu falei, cara. Não tem como você mudar muito. Dá para mudar um pouco, mas nem tanto. A primeira coisa que o Buck tem que fazer é exatamente isso aí que o Palu está fazendo. Para você não ter chance de tomar um avanço pelo corredor, tá? Mesmo que você não marque, o pessoal fica com mais medo de avançar. Ali, o Nobis tem Intel. Tanto de quem está em cima, até um pouquinho da cozinha ele tem um pouco de Intel ainda. Eu acho que eles conseguem sim, cara. Perderam a C4. É uma jogada que já é esperada, né? Essa kill do King eu acho que foi pré-fire, cara. Vamos ver. O King está lá na caixa 2, a gente chama isso aqui, né? A gente chama isso aqui de caixa 1, 2 e 3. Pelo menos aqui no meu time. Beleza. O Nobis está dando Intel dos caras aqui. Está falando, ó, tem dois caras aqui na escada. Prepara a C4, o Gizodip Pro C4, o Nesk e quem mais está aqui com ele. Não sei quem ainda. Com certeza já sabe que vai rolar essa C4. Então eles realmente beitaram muito bem aí. Se você ouvir, você consegue ouvir o pré-fire do King, ó. Ouve, ouve. Muito bom, erraram duas C4s. King pegou mais uma kill. O que aconteceu ali, gente? Foram obliterados. Ali que ele foi obliterado esse round, não tem nem muito o que falar. Não tem nem muito o que dizer, não. Esse round é daqueles unilaterais, assim. Os caras só deram bala. Não, o Nobis está aqui no meio. E o King está aqui do lado. Então, não sei se ele viu a tela do... Não sei. Pode ser só um pré-fire mesmo. Era o dia do King. É, mano, o King jogou muito. Lines que eu detestaria ver alguém saindo, assim, em real. Nip, Liquid, Phase. Paluzão pegou a C4 no ar aqui, velho. Ia ser uma kill pro Nobis. Olhou pra ver se não tinha nenhuma câmera. Suspeitou ali, velho. Suspeit, suspeitável, né, diríamos. É, não, o Paluzão é muito diferenciado, cara. Perdeu uma... Perdeu um drone de graça, né, nessa altura do campeonato. Até complicado perder drone, assim, mas... Olha isso, olha isso, olha isso. Três caras aqui nessa mesma janela. Imagina uma C4. Nossa. Eita, a internet caiu. Caiu a internet. Não sei se não, não sei se Deus quiser, não caiu, não. Porque caiu foi só o T.S. Será que eles vão só ruxar? Entrou um. Ninguém viu noves. O Gizord estava o Gizord estava o Gizord, lá embaixo, né? O Cyber embaixo, o Gizord embaixo, pegou um C4. Ok, mas não era o Plante. Muito bom o ataque, muito bom. Muito bom o ataque, muito bom. É, vamos ver o que deu errado aqui nesse retake, porque não era para a MIBR ter ganho. Entrou quatro caras, velho. Entrou quatro caras, velho. Uma janela só. Por que esse pixel aqui? Porque ajuda tanto ele que está do lado de fora, quanto quem está entrando aqui, velho. Já pega a visão do bomba inteiro praticamente, tá ligado? Mas beleza, isso não aconteceu, não faz parte da realidade. Não faz parte dos recursos que eles têm. Vamos ver o que eles vão usar. Pegaram uma kill. O PSK pegou uma kill na garagem do King. King morreu. Maestro. Noves morreu. Moz menos uma C4. Ok. O Sexy começa... Cara, essa tática é muito boa. Real, sim. Para esse bom ver, é muito bom. Aqui. Foi aí que eu não entendi, tá rapaziada? Na minha opinião, o Palu está no lugar certo. Beleza, ele tem que segurar os caras da escada caveira. O Nesk aqui, ele já corta também. Então, dois caras cortando, esse cara aqui não faz nada. Agora, o resto que está embaixo, é que vai fazer alguma coisa. Sexy Cake plantando, perfeito posicionamento dele. O PSK, ele poderia ter vindo aqui para a garagem e marcado uma possível rotação. Moringa tomou na C4. Não tem muito o que ele fazer. Ele foi o premiado. E vamos que vamos. Bom, foi o premiado, beleza. 4x3. 4x3, exatamente. Cara, aqui na minha... Aí o Cyber pega o Nesk. Como que o Cyber pega o Nesk? Lá da garagem. Eu vi o Cyber vindo aqui, ó. Caraca, o Cyber jogou muito, velho. Observa. Observa bem... Atentamente, tá? Aí aqui, ó. Cyber MBR aqui, ó. Cyber MBR aqui, ó. Bem apagadinho. Lá embaixo. Olha a rota que ele vai fazer. Vai lá para a garagem, pega o Nesk de fora, tá? Ou seja, o que eu falei? Se o PSK vem para a garagem, ele salva o Nesk, ele mata o Cyber. E ia ficar perfeito o cerco, ó. Nesk aqui. Falou aqui. Acabou. Essa área aqui, dificilmente vai fazer alguma coisa. Embaixo já gastou a C4. Muringuete. Ramelou aqui. Ramelou não, né? Não tem o que ele fazer aqui. Bye bye, Muringuete. E olha, essa simples decisão poderia ter mudado o round. Ó. Não tem ninguém olhando para a garagem. O Jäger. Que é o Cyber. Pega o Nesk. Para o lado de fora. Bomba plantada 3x3. O que que dava para fazer aqui, rapaziada? Recua. Não precisava... Não precisava trocar aqui, tá ligado? Dava para recuar e marcar cruzadinho. Ó. Dava para ele ter recuado, mas ele resolveu avançar. Perdeu a trocação. 3x1. Caramba, como é que o outro morreu? Cyber mais uma vez. Então, pronto. Pegou o Nesk. Pegou o PSK. Então, o PSK, além de não ter salvo o Nesk, ele ainda morre. Tá. Muito mérito do Cyber. Jogou demais aqui. Fez uma leitura rápida. Escolheu uma jogada e aí dela deu muito certo. O homem do round é esse aqui, ó. Esse cara mudou a trajetória do round, tá? Então, foi isso. O que que a Liquid poderia ter feito de melhor? PSK marcado o garagem. Salvaria o Nesk. Moringa morreria de qualquer jeito. Não tem como. E o Palu, depois do plant, ele poderia ter recuado e trocado junto com o time. Eu acho que seria um pouquinho melhor. Ou até saído pra fora mesmo. Até porque... Vamos ver. Não, não tinha mais granada, tá? Beleza. Mas mesmo assim, como foi plantado na janela, cara, era melhor ele ter saído, eu acho. Depois do plant. Era o mais safe a se fazer, né? Mas ali... Não tá muito errado o que ele fez, não. O BR jogou muito bem esse retake. Ó a diferença, rapaziada. Na tática da MIBR pra tática da Liquid. Vocês lembram aqui, ó? Cadê? Lembra que a Liquid não reforçou esses dois? Reforçou esses. Ok. Esse aqui tem. Esse aqui não tinha. Vamos ver qual que é o impacto. Qual a diferença que isso vai dar. E aonde que eles usaram o reforço? Eles usaram mais um aqui. Quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove. Faltou um. Não sei aonde eles vão colocar. Mas então vai faltar... Aqui, né? Tem gente que coloca aqui também. Tem gente que fecha isso tudo. Né? Então aqui não vai ter. Então... Vamos ver como é que a Liquid vai resolver essa... Vai decidir atacar isso aqui. Castor sendo usado pela MIBR. Padrão, né? Beleza. Um diferencial que não vai mudar muito a trajetória desse round, porque o Maverick está aberto, é que a Liquid... A Liquid, não. A MIBR não está usando nenhum boneco de queimar. Nenhum boneco. Nem KID, nem BANGE, nem MUT. Tá? Eles estão focando em quê? Em TEL. Proteção. Querendo ou não, em TEL também, mas impedindo o RUSH, né? Tipo... É... Lerdando um pouco mais o ataque. Trocação. Trocação. Ganhar tempo. Ganhar tempo. Então, ganhar tempo. Ganhar tempo também. Tirar recurso. Basicamente, é isso que eles querem com essa... Com essa formação aqui, tá? Tirar recurso. Ganhar tempo. Vamos ver. Um minuto. Tempo está bom, cara. Vamos ver o que aconteceu aqui, que eu estava no chat e não percebi. Estranho esse pixel, mas tudo bem. Respeito. Tá, como é que o cerco está se montando, então? O Novis está embaixo. Perigoso. O Novis, ele está fazendo a jogada que eu falei que era para o NESC fazer. E ele está sem C4, mas tudo bem. 30 segundos. E aí, vai fazer o quê? Eles têm tempo para essa Smokes se dissipar. Nada acontece feijoada. Não acertou. Todo mundo... Fim de round, 10 segundos. Todo mundo com a mira cruzada. É isso. Aconteceu isso. É isso. Tem muito o que dizer desse round. A Liquid não conseguiu pegar nenhuma vantagem numérica. Chegou no final. O EBR cruzou. Ganhou. Perfeito, realmente. Isso que é um round perfeito. Olha, derrepia aqui. Aí, rapaziada. Só mais um comentário adicional que eu acabei vendo aqui. Na hora que eu editei, eu estava lendo o chat quando o time da Liquid estava tentando abrir o alçapão da cozinha. Então, provavelmente, eles tentaram gastar os três paletes lá, mas não conseguiram. E por isso que eles ruxaram no final sem o domínio da cozinha. Então, é uma pequena correção aí. E é por isso que eles tentaram fazer o avanço dos dois lados e sem o alçapão na cozinha. Então, é isso aí. Continua vendo o vídeo aí. Vamos ver como a Team Liquid vai atacar. Sexy Cake já abrindo a minhoca, ok. Não precisa abrir tudo, né? Só precisa passar. Show de bola. Ele está com o defuse. Dois caras na minhoca é bem difícil de você não dominar, tá ligado? Mais 20 segundos. E o Bullet acabou de gastar só o último esmolto. O Nesk pegou aonde? O azul. Triple kill. Regaçou. Nossa, velho. Como que eles perderam esse round, velho? Calma. Deixa eu entender mais uma vez. O Thermite, por exemplo. Se você já viu o Thermite começar a ir, então é muito tarde para o Gagear. Ele tem que ser um pouco de segundos antes, então é tudo sobre predicação. E isso foi absolutamente fantástico. Acho que a Nip tem chance contra a TSM. Tenho total certeza, mano. Nossa, o Bialo brasileiro vai mostrar que é melhor que o Bialo oficial. É, aí eu quero ver, mano. Vamos ver. O Nesk pega duas kills. Ele já está miado, obviamente. Ele entrou numa linha cruzada e ninguém pegou ele. Abençoado. Beleza. Trocou dois, pegou Cyber e 9. Tirou uma C4, tirou duas miras, né? Vamos dizer assim. Vai. Ele pega mais um. Deixa eu só ver. Tá, o King estava de biriba, já tinha usado, não tinha mais. Mais um comentário adicional aí, rapaziada. A gente vê, então, o mérito total da MIBR aí, que conseguiu contestar por completo o alçapão da cozinha. Conseguiu impedir a abertura, né? Seria crucial para a vitória da Liquid ali no espaço que eles dominaram. Mas, além disso, também o poder de clutch foi muito, foi muito importante, né? Um 2x5, né? Mesmo com o alçapão fechado, é muito difícil de você ganhar esse clutch. E eu acho que o ponto-chave que acabou custando esse round não foi nem não ter aberto o alçapão da cozinha, mas sim ter deixado o defuser lá na minhoca. Porque a minhoca é um posicionamento muito 50-50. Se você ganhar, você tem a posição, você pode plantar um pouco mais safe, realmente. Mas se a minhoca for a única posição que você não ganhar, se o defuser estiver lá e você tiver pouco tempo, como era o caso, fica muito difícil de você improvisar. Então, você vê que no final a MIBR acaba ganhando pelo tempo, mas se o defuso estivesse em outro lado, talvez a história tivesse sido diferente. Mas eu agradeço quem acompanhou até aqui. Eu vou ficando por aqui, lembrando que 2 horas da tarde, hoje a gente vai ter live, né? Fazendo análise e jogando um pouquinho também até a hora do treino. Espero vocês lá. O link da Twitch está aqui embaixo. E eu espero que a galera do YouTube também acompanhe a gente ao vivo, troque aquela ideia junto. É nóis. Muito obrigado e valeu! Tchau! 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 Tchau!